Música Então é isso aí galera, vocês escolheram a opção X, lutar até o fim da rota A Então vamos lá, vamos lutar aqui contra o doutor e seus soldados Seu pobre idiota, agora você vai ser uma presa para os meus experimentos E... Vamos enfrentar o doutor Na verdade ele só vai ficar fundindo aqui alguns monstros E vou lutar com esses monstros dele E são bem fáceis É... cada um é... cada monstro ele tem uma fraqueza a um certo tipo de arma Dependendo do monstro Não tem problema Nesse caso aqui eu gosto de usar esta arma aqui Olha, matei na rasteira e quase que morro Vou trocar aqui para esta arma Ahn... Opa, ele veio para cá Opa, ele veio para cá Vou sair para lá, filho Aí, derrotei Agora ele vai fundir outros dois monstros Olha só esse lixo Vamos ver... Vamos ver... Pode mandar ver... Já acabei... Lança-granadas é muito bom contra esses monstros dele... Vem, monstro Vem, monstro E agora ele está fundindo monstro atrás de monstro Ele está usando todos os monstros de uma vez E saiu uma criatura feia gigante que engoliu ele É, rapaz, vai brincando Vai achando Esse monstro ele tem umas defesas muito tabulosas Soltei uma bomba sem querer Mas, enfim... Derrotei Passamos de fase! Passamos de fase! Para a fanc